O time teve tempo para treinar, muito tempo. O Atlético não joga uma partida oficial desde o dia 21 de março, depois que foi eliminado do Campeonato Brasileiro. Antes, já tinha sido desclassificado da Copa do Brasil. Por isso, os jogadores entendem o pouco entusiasmo dos torcedores com a estreia no Campeonato Brasileiro da segunda divisão. O time vai estar com mais vontade, vai estar mais equipado, vai estar mais organizado, que é o que a Série B pede. E o que a gente aprendeu foi que a gente escutou que o Atlético seria rebaixado. E depois o Atlético já teve chance de classificar para as semifinais. Então isso a gente aprendeu muito, porque uma hora é uma coisa, outra hora é outra. Então a gente não tem que estar ouvindo o que os povo estão falando. A gente tem que trabalhar sério e levar o Atlético onde ele tem que estar, que é na Série A. A partida contra o Criciúma vai ser disputada hoje à noite, no Estádio Olímpico. Para a Série B, o Dragão contratou um time inteiro. 11 jogadores. Apesar dos reforços, o técnico Cláudio tem cátipé de paciência para a torcida. Nem tudo está conforme o esperado. O torcedor vai ter que ter um pouquinho de paciência nesse início. Nós tivemos muitas dificuldades de contratações nesse momento. Valores que fugiram do controle do clube. O clube tem um orçamento. Jogadores que estavam pré-acertados e que fugiram também do nosso acerto, que a gente já tinha um pré-acerto com esses jogadores. Eles optaram por outros clubes em função de valores maiores. Então, a gente vai ter que arrumar a equipe dentro da competição. No ano passado, o Atlético Goianiense fez a pior campanha da primeira divisão e foi rebaixado para a segunda. Mas, na Série B, o dragão costuma fazer bonito. Foram dois acessos em anos recentes. Inclusive, o título de 2016. O Atlético de 2005 para cá, onde ressurgiu de novo, ele conseguiu construir uma história novamente, baseado na história que já existia. Como, inclusive, o clube mais antigo de Goiânia, o clube mais tradicional. Então, ele resgatou essa imagem. Então, o torcedor, claro que todos, o próprio clube hoje, ele estava acostumado no ritmo de vencer. E nós sabemos dessa responsabilidade.